Olá! Hoje vamos fazer 108 repetições da frase Eu me amo, me aprovo e fui feito com intenção divina. Através desse mantra você vai aumentar sua autoestima e seu amor próprio, sentindo apreço por ser quem você é, como obra perfeita do Criador. É recomendado que você faça esse mantra por pelo menos 21 dias para ver a reprogramação da mente. Durante as 108 vezes em que eu vou falar o mantra, você pode acompanhar em voz alta se você quiser ou mesmo em silêncio. Também pode ouvir quando for dormir, pois mesmo dormindo, sua mente subconsciente vai gravar as informações. Eu sou Cíntia Brunelli e te convido a se inscrever no canal, porque toda semana estou aqui postando novos conteúdos. Agora vamos começar. Eu me amo, me aprovo e fui feito com intenção divina. Eu me amo, me aprovo e fui feito com intenção divina. Eu me amo, me aprovo e fui feito com intenção divina. Eu me amo, me aprovo e fui feito com intenção divina. Eu me amo, me aprovo e fui feito com intenção divina. Eu me amo, me aprovo e fui feito com intenção divina. Eu me amo, me aprovo e fui feito com intenção divina. Eu me amo, me aprovo e fui feito com intenção divina. Eu me amo, me aprovo e fui feito com intenção divina. Eu me amo, me aprovo e fui feito com intenção divina. Eu me amo, me aprovo e fui feito com intenção divina. Eu me amo, me aprovo e fui feito com intenção divina. Eu me amo, me aprovo e fui feito com intenção divina. Eu me amo, me aprovo e fui feito com intenção divina. Eu me amo, me aprovo e fui feito com intenção divina. Eu me amo, me aprovo e fui feito com intenção divina. Eu me amo, me aprovo e fui feito com intenção divina. Eu me amo, me aprovo e fui feito com intenção divina. com intenção divina. Eu me aprovo e fui feito com intenção divina. Eu me aprovo e fui feito com intenção divina. Eu me aprovo e fui feito com intenção divina. Eu me aprovo e fui feito com intenção divina. Eu me aprovo e fui feito com intenção divina. Eu me aprovo e fui feito com intenção divina. Eu me aprovo e fui feito com intenção divina. Eu me aprovo e fui feito com intenção divina. Eu me aprovo e fui feito com intenção divina. Eu me aprovo e fui feito com intenção divina. Eu me aprovo e fui feito com intenção divina. Eu me aprovo e fui feito com intenção divina. Eu me aprovo e fui feito com intenção divina. Eu me aprovo e fui feito com intenção divina. Eu me aprovo e fui feito com intenção divina. Eu me aprovo e fui feito com intenção divina. Eu me aprovo e fui feito com intenção divina. Eu me aprovo e fui feito com intenção divina. Eu me aprovo e fui feito com intenção divina. Eu me aprovo e fui feito com intenção divina. Eu me amo, me aprovo e fui feito com intenção divina. Eu me amo, me aprovo e fui feito com intenção divina. Eu me amo, me aprovo e fui feito com intenção divina. Eu me amo, me aprovo e fui feito com intenção divina. Eu me amo, me aprovo e fui feito com intenção divina. Eu me amo, me aprovo e fui feito com intenção divina. Eu me amo, me aprovo e fui feito com intenção divina. Eu me amo, me aprovo e fui feito com intenção divina. Eu me amo, me aprovo e fui feito com intenção divina. Eu me amo, me aprovo e fui feito com intenção divina. Eu me amo, me aprovo e fui feito com intenção divina. Eu me amo, me aprovo e fui feito com intenção divina. Eu me amo, me aprovo e fui feito com intenção divina. Eu me amo, me aprovo e fui feito com intenção divina. Eu me amo, me aprovo e fui feito com intenção divina. Eu me amo, me aprovo e fui feito com intenção divina. Eu me amo, me aprovo e fui feito com intenção divina. Eu me amo, me aprovo e fui feito com intenção divina. Eu me amo, me aprovo e fui feito com intenção divina. Eu me amo, me aprovo e fui feito com intenção divina. Eu me amo, me aprovo e fui feito com intenção divina. Eu me amo, me aprovo e fui feito com intenção divina. Eu me aprovo e fui feito com intenção divina. Eu me aprovo e fui feito com intenção divina. Eu me aprovo e fui feito com intenção divina. Eu me aprovo e fui feito com intenção divina. Eu me aprovo e fui feito com intenção divina. Eu me aprovo e fui feito com intenção divina. Eu me aprovo e fui feito com intenção divina. Eu me aprovo e fui feito com intenção divina. Eu me aprovo e fui feito com intenção divina. Eu me aprovo e fui feito com intenção divina. Eu me aprovo e fui feito com intenção divina. Eu me aprovo e fui feito com intenção divina. Eu me aprovo e fui feito com intenção divina. Eu me aprovo e fui feito com intenção divina. Eu me aprovo e fui feito com intenção divina. Eu me aprovo e fui feito com intenção divina. Eu me aprovo e fui feito com intenção divina. intenção divina. Eu me amo, me aprovo e fui feito com intenção divina. Eu me amo, me aprovo e fui feito com intenção divina. Eu me amo, me aprovo e fui feito com intenção divina. Eu me amo, me aprovo e fui feito com intenção divina. Eu me amo, me aprovo e fui feito com intenção divina. Eu me amo, me aprovo e fui feito com intenção divina. Eu me amo, me aprovo e fui feito com intenção divina. Eu me amo, me aprovo e fui feito com intenção divina. Eu me amo, me aprovo com intenção divina. Eu me amo, me aprovo e fui feito com intenção divina. Eu me amo, me aprovo e fui com intenção divina. Eu me amo, me aprovo e fui feito com intenção divina. Eu me amo, me aprovo e fui feito com intenção divina. Eu me amo, me aprovo e fui feito com intenção divina. Eu me amo, me aprovo e fui feito com intenção divina. Eu me amo, me aprovo e fui feito com intenção divina. Eu me amo, me aprovo e fui feito com intenção divina. Eu me amo, me aprovo e fui feito com intenção divina. Eu me amo, me aprovo e fui feito com intenção divina. Eu me amo, me aprovo e fui feito com intenção divina. Eu me amo, me aprovo e fui feito com intenção divina. Eu me amo, me aprovo e fui feito com intenção divina. Por gentileza, comente aqui embaixo como você está se sentindo. Se você conhece alguém que também precise dessa reprogramação mental, envie para ele. Lembre-se que para ter resultados mais rápido, é recomendado repetir o mantra por pelo menos 21 dias. Esse áudio foi criado por mim, Cíntia Brunelli, como um presente a você, para que você se ame e se respeite por ser simplesmente quem você é. Quando você sentir que a mudança interior começou a acontecer, reverberando em sua realidade externa, não esqueça de escrever um comentário nesse vídeo, fazendo seu relato. E inscreva-se no canal, porque toda semana eu preparo novos vídeos. Até!